Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui na Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise, na Vila Mariana, gravando. E aí, Luiz, tudo bom? Olá, Cris, olá, ouvintes. Graças a Deus, tudo bem. Então, tá bom. Gente, que vocês tenham muita luz, muito amor no coração e compreendendo sempre que nada acontece por acaso. É só saber esperar um pouquinho com otimismo que as coisas começam a melhorar, tá bom? Gente, hoje eu quero falar especificamente sobre o processo do emagrecimento que tem assustado algumas pessoas que, por exemplo, já estão fazendo dieta ou já estão fazendo ginástica e, mesmo assim, elas engordam mais. Existe, sim, uma explicação pra isso. Muita gente que começa a fazer exercício físico, dieta e tudo, elas se olham ou elas, na roupa, elas percebem que estão engordando, que estão mais inchadas. Isso faz parte do emagrecimento, gente, viu? É muito normal que uma pessoa, ao ter aquela... vamos chamar de gordura velha, está muito tempo gordinho ali e aquelas moléculas de gordura estão todas acumuladas e todas, assim, trancadinhas, vamos dizer. Quando você começa a fazer uma dieta ou toma alguma coisa pra emagrecer ou está fazendo exercício físico, começa a haver, sim, uma queima. Mas, o que que acontece na hora dessa queima? As moléculas começam, as moléculas de obesidade, elas começam a se desprender e inchar porque elas estão escapando daquele aglomerado que estava tudo ali acumuladinho. Então, quando começa a escapar essas moléculas de gordura, ou elas dão uma inchadinha, uma infladinha pra poder se desprender e ir embora na corrente sanguínea, então, é aquela sensação e até visual de parecer que está engordando mais, viu? Então, não se preocupe, uma moça mandou um e-mail pra mim, dizendo que começou a fazer direitinho, né, ler o meu livro Acabe com a Obesidade, que acompanha o CD de Relaxamento e Indução Hipnótica para Emagrecimento. E, na primeira semana, na segunda semana, ela começou a perceber que ela engordou mais, né? Aí, ela ficou preocupada. O que que está acontecendo? Então, eu fiz esse programa porque, desde as épocas de academia de ginástica e eu mesma, no passado, nos processos de emagrecimento, a gente dava... parecia que estava engordando mais. Caramba, a gente malha a malha e está engordando. Não está engordando mais. Está tendo um desprendimento, está descolando, inflando aquelas moléculas de gordura que estavam cristalizadas ali, para que elas se amoleçam e vão cair na corrente sanguínea. Muita gente aqui no meu curso de linguagem do corpo, logo no primeiro, primeira e segunda aula, eu aviso o pessoal da seguinte coisa. Meçam o corpo, a parte do corpo, se pesa, né, se pese, no começo do curso. E no final do curso, se pese outra vez, pegue as medidas outra vez. Porque trabalhamos na linguagem do corpo, não só as teorias da linguagem do corpo, mas todos os processos emocionais, psicológicos e espirituais que uma pessoa vem carregando desde a infância. E aí, o que acontece? Quando, durante o curso, começa a pegar na veia mesmo, né, no psicológico da pessoa, tem gente que fala, Cris, comecei a fazer o curso e engordei mais. É, foi o caso dessa pessoa, né, que mandou aí. É, exatamente. Então, assim, estou avisando, se você não acredita, fale com qualquer professor de educação física e até com médicos endocrinologistas e eles vão falar sobre as moléculas de gordura, né, que elas se desprendem para poder depois murchar e cair na corrente sanguínea e ir embora, nas fezes, na urina, no suor. Então, é normal engordar um pouco ou muito, dependendo do que você tenha aí guardadinho dentro de você. Mas o mais poderoso é você continuar fazendo suas disciplinas. Jamais desista. Então, veja que você tem que olhar o seu lado físico, que são as suas caminhadas ou exercícios, né, as dietas que você quer fazer, mas tem a parte psicológica. Se você não olhar a parte psicológica e não for fundo lá na sua infância de 0 a 2 anos, que lá, como eu falei, sobre a época da maternagem, a fase oral, se a mamãe, seja lá quem for, que estava te dando papinha, de mamar, e não teve tempo de ficar o tempo todo olhando nos seus olhos, porque tinha que trabalhar, deixava você na mão de alguém, ou tinha que ficar vendo televisão, dando de mamar, assim, não olhou nos seus olhos. Não olhar nos olhos de um bebezinho quando ele está mamando fica enraizado no inconsciente desse bebezinho uma espécie de rejeição, que não é a rejeição consciente. É um aspecto da formação da estrutura da personalidade que vai até 3 anos de idade, isso é psicologia. Então, quando a mamãe, ela não tem esse tempo, ou não sabe, ou tem tormentas, mágoas, e ela não fica lá olhando nos olhinhos, na verdade, para olhar nos olhos do bebê, quando está dando de mamar, para você ter segurança no que você está fazendo, você tem que se isolar no quarto, na sala, no banheiro, aonde for, que não tenha televisão ligada, que não tenha gente conversando, te chamando a atenção, e nem nada chamando a atenção da criança, para que você e a criança fiquem uma coisa só, um espírito só, de olho para olho. E aí, o que vai acontecer? Quando a mamãe faz isso corretamente, a criança e a mãe, elas entram numa conexão, numa irmandade, numa telepatia, e também numa percepção do outro, que um dá estrutura para o outro. Essa criança vai crescer forte, ela vai crescer com uma personalidade maleável, e também firme e forte para lidar com os problemas da vida, sem medo de perder, sem medo de não ser amado, que ao contrário acontece com as pessoas que engordam, não importa se cresceu magra, e se tornou gordo, é porque carregava a semente da obesidade de zero a dois anos. Então, quando a mamãe não olha nos olhinhos, ou a vovó, ou a babá, todo mundo diz para mim, a maioria, imagina, eu olhei sim, imagina, eu até gostava de olhar os cíliozinhos do meu bebê. Os cílios? É, porque a mãe fica admirando, tem mãe que fica admirando. Só que se eu for voltar no tempo, e ver como ela fez isso, ela não fez corretamente. A criança não pode ficar ouvindo a voz de ninguém ao redor. Ela tem que estar com a atenção todinha nos olhos da mãe. A mãe não pode atender ligação, não pode ver televisão nessa hora, não pode ficar lendo nessa hora, nem preocupada com nada, é ela e a criança. E veja bem, quem na cidade grande faz isso? Sendo que as mulheres são modernas, ou então elas querem ter carreira, ou elas têm que ajudar no orçamento da casa, ou elas têm muitos filhos, que elas precisam dar atenção para todo mundo, ou a mamãe está perturbada com brigas com o papai, e aí a criança, que neste momento está formando uma grande estrutura, um pilar que vai fazê-la firme para o futuro, ela perde essa oportunidade. Daí a pessoa fica gordinha, quando ela se sente rejeitada, quando ela tem uma perda, quando ela tem um divórcio, quando alguém a rejeita de alguma maneira, que não sabe lidar com críticas e rejeição, porque não cresceu. Não tem aquela estrutura. O gordinho pode ser extremamente culto, mas ele é infantil, parou no tempo de 0 a 2 anos, classificando no inconsciente, que todas as pessoas são ramificação de papai e mamãe, mais da mamãe. Então está na hora de você entender que para acabar com a obesidade, precisa fazer oração do perdão para a mamãe, como eu sempre explico, mas é sempre claro, usando as duas polaridades. Um dia papai, um dia mamãe, somando no total três meses. Porque a sua criança interna, ela vai se responsabilizar em começar a soltar a mamãe, perdoar a mamãe. Mesmo que você diga que não tem nada para perdoar a mamãe, a criança interna sabe que tem ali um problema, né? Então fazendo a oração do perdão, na psicologia, vai trabalhar o seu conteúdo lá da infância. Vai sim desprender-se da mamãe. Sua personalidade começa até a mudar. No momento que tem uma ressignificação ali, da infância, você começa a ser uma pessoa mais firme, menos dramática, começa a saber dizer sim ou não, sem grandes preocupações, não tenta mais ficar agradando todo mundo para ser aceito, para ser amado, e nem fica mais deixando o seu ouvido sendo um pinico, que fica pegando porcaria de todo mundo. É verdade, né? Porque os gordinhos, os que estão acima do peso, como eles se sentem carentes, eles se tornam um pinico. É um pinico, porque todo mundo faz o que quer. Só perdão que eu estou rindo, mas a coisa é engraçada, mas é sério. Mas tem jeito, por isso que a gente ri. Porque a gente sabe que se a pessoa tiver disciplina, perseverança, na parte da oração do perdão, na parte dela saber quem ela é, porque até agora ela não sabia quem era ela. Hoje, inclusive, eu atendi uma pessoa que ela tem problema com obesidade. E eu conversei, 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 e ela sempre, não, mas não é a mamãe, porque não sei o que, não, porque não sei o que, porque ela sabe sempre com... Com a resistência. Com a resistência. Que é normal. Isso, que é o mecanismo de defesa do inconsciente. Isso. Aí, quando eu fiz uma pergunta para ela, ela falou assim para mim, ela parou, ficou olhando para mim, ela falou, olha, quando eu tinha uns oito anos, mais ou menos, a minha avó, que era a mãe dela, mãe da minha mãe, chegou para mim e falou assim, você viu? A sua mãe está assim por culpa sua. Olha. Quando ela teve em você, você deixou ela assim, por isso que ela está doente, tem que fazer essas cirurgias. Você entendeu? Aí eu falei, está vendo? Achamos o ponto. E Lu, isso é o que ela lembra. É o que ela lembrou. Imagino que ela deve ter escutado, e porque quando a gente não lembra de uma determinada fase da vida, é porque ali foi muito duro de lidar. Então, há um mecanismo de defesa do inconsciente fazendo você esquecer. Então, na verdade, na sua sessão ali, que você estava atendendo ela, ela lembrou dos oito anos. Sim, foi um sentimento de culpa que ela carrega até hoje, pela mãe ter que fazer cirurgias, essas coisas todas, quase morreu lá, por causa dela, aparentemente. Sim, sim, entre aspas. Por causa dela. É, e agora o que acontece? A vovó está errada, a mamãe está errada, existem culturas e culturas, e falta de tato em todas as famílias. Assim, olha, eu vou dizer uma coisa, eu brinco com os meus amigos e alunos, que todos os filhos de psicólogos têm problemas. Imagina, um psicólogo, um terapeuta, tem problema com os filhos. O que dirá alguém que não entende nada da mente humana, que nunca fez uma terapia, e que não sabe nada sobre os mecanismos do inconsciente? É claro que vai dizer palavras para as crianças, pensando que não acarretará consequências. É, mas fica o estrago feito. É, e a pessoa não consegue emagrecer, porque o emagrecimento significa libertação. Significa, vou cuidar de mim, eu tenho direitos, não só deveres. Só que a pessoa, quando carrega alguma culpa inconsciente, então ela não emagrece. É o que acontece. E para que ela não tenha o direito de ser feliz, de se libertar e tudo. Então, emagrecer significa estou livre. Emagrecer significa posso caber em qualquer roupa, posso frequentar qualquer lugar, posso trabalhar em todos os empregos que eu sonhar, todos me aceitarão. Isso significa prosperidade. E se você tem sentimento de culpa, e se você foi criticada ou criticado demais na infância, você carrega algo dentro de você chamado autopunição. Então, é claro que se você tiver perseverança de fazer exercícios, de mudar a dieta, tá? Que a dieta é mais ou menos importante, porque tem muita gente que faz dieta pra caramba e não emagrece. Por quê? Porque continua a vítima, o drama, e não consegue se libertar. Faça a PNL pra reprogramar tudo isso, e quando você der mais uma engordada no momento que começa a fazer tudo pra emagrecer, como eu expliquei no começo, é normal, porque as moléculas de gordura estão se desprendendo e fica inflado. É normal. Logo isso cai na corrente sanguínea e você começa a notar o seu emagrecimento, tá bom? Gente, o Lu vai passar a agenda. Olha, dia 2 e 3, que é sábado e domingo agora, a Cris vai ministrar dois cursos, lá na cidade de Maravilha, em Santa Catarina. Isso. Vai ser no sábado o Linguagem do Corpo, né? E no domingo o Meditação, Cura e Espiritualidade. Isso. Mais informações sobre esse curso, liga lá no 049-3664-0143. Parecia que você tava jogando o tom. eu vou repetir, né? 049-3664-0143. Ou acessa o site da gente que pega tudo lá. No dia 8, na quinta-feira, palestra beneficente de Linguagem do Corpo e esclarecimento sobre o curso de psicanálise. Como foi a palestra passada, teve muita gente. É verdade, não coube. Muita gente não coube, então ficou um pouco pra fora, assim, né? Pessoas que... A Cris abriu uma nova data pra fazer novamente esse dia 8, quinta-feira. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Porque nessa palestra gratuita, você vai aprender Linguagem do Corpo, você vai fazer perguntas, eu vou falar várias coisas sobre saúde, sobre o lado de fora. E numa parte da palestra, eu vou responder perguntas sobre o curso profissionalizante de psicanálise que vai começar em março de 2017 aqui na nossa escola. Então, é uma oportunidade pra você vir aqui aprender Linguagem do Corpo gratuitamente e também tirar suas dúvidas comigo na recepção e também aprender tudo como será daqui pra frente. Certo! Lembrando também que em fevereiro de 2017 começa o curso de meditação, cura e ascensão com duração de quatro meses. Esse curso é o nosso curso tradicional, como eu falo, é o meu curso xodózinho, a gente trabalha um chakra por semana e tem muitas dinâmicas, tem muita informação sobre cada chakra dentro dos órgãos, das cores, das pedras, as reações psicológicas, espirituais e físicas. É muito legal quando a gente vai alinhando os chakras até o final do curso e o curso termina na pousada das cachoeiras em Ubatuba, onde a gente vai fazer meditação nas pedras da cachoeira e também ritual do fogo, morte e renascimento na clareira lá da pousada. Sempre tudo dentro da pousada, é muito seguro e dá pra você se programar pra fazer a finalização do curso com a gente porque o curso termina lá, não é que termina aqui na sala de aula. Então no curso de meditação cura e ascensão tem quatro meses pra você se programar de faltar meio período na sexta-feira no trabalho, ou deixar os filhos com alguém no final de semana porque a gente sai na sexta à tarde e volta no domingo à tarde, viu gente? Então dá pra ir pra concluir o curso e será maravilhoso. Só continuar aqui no que a Cris falou, em março começa o curso de psicanálise com linguagem do corpo. É um curso profissionalizante com duração de dois anos. Ele será toda segunda-feira em três horários ou aos sábados a cada quinze dias. Eu quero dar um esclarecimento aqui. Muita gente me pediu para que eu fizesse, por exemplo, uma vez por mês o curso de psicanálise de sábado e domingo o dia todo. Como já tinha muita gente inscrita e a gente meio que foi ligando para as pessoas e elas falaram ai Cris, eu não vou poder domingo. Então vai continuar sendo por enquanto todo sábado, quer dizer, sábado a cada quinze dias e toda segunda-feira em março. E aí no ano, outro ano, a gente começa uma nova turma. Só que aí nós vamos bolar como é que nós vamos fazer para atender pessoas que vêm muito de longe. Exatamente. Mas esse curso vai ser muito legal, vai ter tudo que a psicanálise tradicional tem que é Freud, Jung, Reich, Melanie Klein, Lacan, Winnicott e vai ter a nossa integração que é Astrologia, Linguagem do Corpo e PNL. Isso. E também, só para concluir, vai ter Psicosomática, Neurociência, Fármaco, Farmacologia e também as Psicopatologias que é para você compreender melhor. Você vai saber lidar com a sua família, com amigos, com você mesmo ou vai poder trabalhar como psicanalista. Gente, mais informações, acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br ou ligue para o nosso telefone 011-5082-2822 e lá você terá todas as informações referentes a cursos, palestras, terapias, tudo. Tudo. E aí, esse telefone é para informações e inscrições. Isso mesmo. Porque você precisa deixar o seu nome, telefone, pelo telefone, ligando para cá, para segurar a sua vaga. Então, ligue já para 011-5082-2822-2822 e se inscreva para o curso de meditação, cura e ascensão de fevereiro ou o curso de psicanálise com linguagem do corpo em março ou os dois, tá bom? Que um é segunda, o outro é quarta-feira. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe a todos e paz profunda. Tchau! Tchau!